Vocês viram o Virtus.pro no futebol? Não. O SK e VP? Não, no futsal aí, ó. Eita. Olha aí, rapaziada. Pelo Fortaleza Esporte Clube, fim de jogo no ginásio Domingão. O Leão começa o mata-mata da Copa do Estado com o pé direito. Ganharam do Imperial FC, que é o logo da VP, rapaziada. Simplesmente o da VP. Não, e ainda meteram o Imperial, né? Tipo assim, eles são fãs da Imperial e fãs da VP, né? Ai, ai, velho. Apocão, meu companheiro, que conversinha é essa que estão falando que se o Gal trocar o telefone de orelha, o DDD muda junto. Vamos negociar isso daí pra ele estar pagando imposto por dois estados. Ai, cara, vai se lascar, cara. Apocão, vendi minha casa. E coloquei na vitória dos três brasileiros. Se der ruim, me deixar morar na sua casa. Apocão. Eu deixo, eu deixo você dormir aqui um dia, mas morar não dá. O tempo existe, maestro? Não tá existindo pra ele, você me desculpa. Não tá existindo pra ele. Não, eu digo o próprio conceito de tempo. Não sei, gostaria que você discorresse e ia falar que sim, né? Apocão, você acredita em eternidade? Sim. A eternidade pressupõe que existe uma dimensão além do tempo e do espaço. Ah. E essa dimensão é a verdade. Ah, calma, eu tô aí. Eu acho que eu estou entendendo. Existe uma dimensão... Certo. ...além da nossa dimensão. Tudo que é eterno pertence a essa dimensão. Fazendo com que o conceito de tempo e espaço esteja posicionado de uma maneira inferior a tudo que vem da ordem dessa dimensão que contém a eternidade. Ah, ah, ah. Logo, Apocão, não existe o Fó nem o Fallen. Existe um jogador que é atemporal. Assim como você, Apocão, é atemporal. Caraca, caraca. Eu sou o que todos nós somos. O tempo não existe. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. e em nenhum tempo ao mesmo tempo. Por isso é uma próxima fase do vídeo. Quando eu mostrei ele... Eita! Eu vou falar, velho. Que felizão, velho. Você tem um diferencial, tá ligado, velho? E você tem que aproveitar. Porque, assim, futebol... Qual? Tem uma galera que joga. Nós é do Brasil. Fute mesmo tem uma galera que joga. Futesal, futebol de areia, futebol de campo, tá ligado? Futebol society. Só que do seu tamanho, é muito difícil ter alguém com a sua habilidade. Então, quando você mostra, você impressiona, tá ligado? Não tem como os caras não verem, entendeu? Entendeu? Tipo assim, não tem como os caras não verem e não se surpreenderem. Isso é good, velho. É tipo aqueles vídeos de YouTube que vai um esquente... Aí, você está maquiado, de elogio. Mas é um alastro, velho. Mas é um alastro god, viu? Não, mas... É um alastro do bem. Eu entendi, é que nem quando eu vejo... É tipo o vídeo de YouTube que o cara vai jogar basquete. Disfarçado, ele bota mais algo. De velho, é? Só que eu não estou disfarçado. Sou eu mesmo, né? É você mesmo. Pode crer. Velho Vamp, perdemos a conexão com o pessoal aí, né? Da terceira idade. Facebook não suporta lives maiores que oito horas. Então, aí, velho. Tá aí, né? Então, o pessoal... Cara... Acho que eles também não aguentam lives maiores que oito horas. Até amanhã, né? É, por questão de saúde aí, né, velho? Por questão de saúde. Um bom descanso aí, velho. Facebook se preocupando aí com o pessoal da terceira idade. Já deu de tela por hoje. Já deu de tela por hoje aí, velho. Então... Não sabe torcer, não, cara? Não tem. E aí? E aí? O que você vai fazer? Porra, vai se lascar. Vai tu! Vai tu! Todo jeito que eu quiser. Vai pra casa do cara! Meu, meu... Você vai! Você vai! Eu vou ficar aqui. Se os três brasileiros passarem, rola um sorteio de uma skinzinha pro chat. A Pocah, vai no cartório pra VC passar teu cu pro meu nome. Mano, vai dormir, cara. Primeiro que tu é... Além de tu ser um Pastrana, cara. Além de tu ser um Pastrana. Vitality Mouse, esse é teu, Apocão. Vitality. Semifinais do Major. Imperial contra Vitality. Aqui é Vitality, rapaz. Aqui é Vitality. Mas valeu, hein. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. E pra quem sabe, sabe, Corey, Jamie contra Corey, Fúria. Aqui é Fúria. Mano, Cacerato e Uriarte adoram esse jogo. E infelizmente na final é Vitality campeão. Valeu, Fúria. Caramba, mano. Valeu, Fúria. Valeu. Apocal, infelizmente, nossa economia tá que nem meu redondo abalada. Dito isso, estou apostando o dinheiro da educação e saúde na vitória do Brasil hoje. Vamos empurrar. Abraço, meu companheiro. O Lean Vision era o seed 21. Era o seed 2 da Ásia. Era o pior seed da Ásia. Assim, maestro, essa partida aqui do Fúria, eu queria falar que foi uma das piores partidas do Fúria que eu já assisti. Mas não é. Na verdade, essa partida aqui do Fúria contra o Lean Vision, eu já vi essa exata mesma partida em vários jogos do Fúria. Tem um meio que uma receita à Fúria de perder um jogo. Vai perdendo o sound econômico, né? Aí quebra, aí tem um round e perde três. Perde um clutch inacreditável, perde um eco, perde um round assim que você nem entende o que aconteceu, nada você perdeu e a sua vida não tem sentido. Cara, vamos lá. Tem que colocar na cabeça que é mais TR, quer dizer, velho. Vamos lá fazer uns quatro, cinco rounds aqui, mano. Olha. Que isso? É um jogo que vale vaga, galera. Você chegou chegando aí. É. O apocalipse é esse microfone, velho. Entende, principalmente nesse nível, que é um nível um pouco mais alto o europeu ainda. Ele entende muito bem o jogo e o que o round demanda dele. Qual é a porcentagem das coisas acontecerem naquele momento. Por exemplo, vou dar um exemplo de nuke. Os caras dominam, sei lá, domina a rampa. Qual a porcentagem deles descer, deles voltarem miolo, dele ir pro catch? Então eles fazem essas contas muito rápidas. O brasileiro eu acho que vai meio que na emoção. Tipo, ah, vou tacar uma molotov aqui, se Deus quiser alguém vai girar. Entendeu? Então eu acho que... No dia que o Galvez pegar 40 quilos no supino de cada lado e depois fumar um maço de cigarro, a gente conversa. Tá? 700k. Eu quero ver 40 quilos no supino de cada lado, fumar um maço de cigarro, tá bom? E fazer quiropraxia. Aí eu quero ver. Apocão, esses portugueses ferram a gente desde 1500. Não é possível que hoje eles vão nos ferrar de novo. Já não basta ter inventado o Vasco da Gama e ter ferrado milhões de brasileiros. Tchau, tchau. Obrigado.